Seja forte e corajoso No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra tocará profundamente ao seu coração. Deus nem sempre tira da nossa vida os problemas que enfrentamos, mas isso não significa que Ele nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado como um pai que quer o melhor para o seu filho e está disposto a nos dar toda a força necessária para superarmos as nossas lutas, os nossos medos e as nossas dificuldades. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no Getsemane pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Pois é, Jesus estava com medo e por isso pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, segundo Mateus 26, 42. O Senhor, porém, não atendeu aquele pedido do seu filho amado, porque a salvação da humanidade dependia daquele sacrifício na cruz. Porém, Deus não virou as costas para Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo e fortalecê-lo. E Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Às vezes, Deus permite que passemos por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida e o nome dEle seja glorificado através de nós. A Bíblia conta que três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados na fornalha sete vezes mais ardente. Daniel 3 Mas Deus estava com eles. Daniel foi colocado na cova para ser devorada por leões. Daniel 6 Mas Deus estava lá. Davi foi até o vale de Elá, onde o gigante Golias enfrentava e humilhava o exército de Israel. Mas Deus estava com Davi e ele derrotou aquele inimigo terrível. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tema se algum obstáculo em sua vida parecer impossível de ser vencido. Nem fique aflito se está sendo difícil dar a volta por cima nesta situação que você se encontra. Você tem ao seu lado o Criador de todas as coisas e ele jamais abandona aqueles que nele confiam. Sabemos que a nossa carne é fraca e que sentimos medo diante dos gigantes que surgem para tentar nos destruir. Mas a palavra de Deus para você hoje garante que você pode ficar em paz. Porque assim como aqueles homens da Bíblia, você também vencerá cada um dos desafios que se colocarem no seu caminho. Você derrotará os seus desafios, os seus problemas, porque Deus gosta de abençoar os seus filhos. Ele nos ama e tem muitas bênçãos para nos dar. E essas bênçãos não são apenas materiais, pois as melhores bênçãos são espirituais. A nossa paz, a esperança, a restauração daquilo que perdemos. O nosso lar, a nossa família, o nosso emprego, a alegria no coração de ter a presença do Espírito Santo. E a maior bênção de todas, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Mas para isso você precisa viver em obediência à palavra de Deus, pois Ele não recompensa quem o desobedece e continua na prática do pecado. As maiores bênçãos estão reservadas para quem obedece a Deus e vive em santidade. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. E meu irmão e minha irmã, você sabe qual é a melhor notícia? É que, mesmo levando uma vida de pecados, basta um arrependimento sincero e uma mudança de atitude para que o Senhor volte a nos abençoar. Então, olhe um pouco para dentro de você agora e reflita. O que tem te afastado das bênçãos de Deus? Quais pecados que têm levado você para longe dos caminhos do Senhor? Se você conseguir identificar os seus erros e ter humildade para pedir perdão ao Pai, Ele vai estender os braços em sua direção. Em 2 Cronica 7, 14 diz, Glória a Deus por essa palavra. Então, meu irmão e minha irmã, tenha coragem para dizer não a tantas coisas que só te prejudicam. Você não imagina o quanto Deus quer te abençoar e te dar muito mais do que esse mundo tem para te oferecer. Eu sou prova viva do quanto vale a pena esperar no Senhor e andar nos seus caminhos. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A Bíblia conta que o rei Saúl vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e receber as bênçãos dEle. Porém, ele levava uma vida de desobediência e rebeldia. Então, o Senhor enviou o profeta Samuel para lhe dar o seguinte recado, em 1 Samuel 15, 22. Assim como Saúl, muitas pessoas querem conquistar as bênçãos de Deus, dando seus dízimos, ofertando grandes quantias em dinheiro nas igrejas, frequentando todos os cultos, fazendo longas orações, jejuns, achando que assim alcançarão o favor do Senhor. É claro que tudo isso é muito importante, mas nada disso adiantará se a nossa intenção for fazer uma troca com Deus. As pessoas que acham que podem exigir algo do Senhor só porque fazem essas coisas, ainda não entenderam que tudo vem pela graça e que as bênçãos são consequências de uma vida obediente. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se enganem. Deus quer o seu coração. Ele quer que você o ame acima de tudo, o respeite e que suas atitudes o agradem. Você não precisa tentar comprar o amor dEle, porque Ele já provou que te ama ao enviar Jesus para morrer na sua cruz, no seu lugar. E se você já entregou a sua vida para Ele, então você já é abençoado e tem tudo o que precisa para viver feliz e contente neste mundo. Ou seja, a presença de Deus em você. Saiba que é nos piores momentos de sua vida que você pode contar com a graça e a fidelidade do Senhor. Deus não livrou da fornalha Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas Ele os livrou na fornalha. Ou seja, muitas vezes Ele permite que passemos pela prova, pelas angústias, injustiças, solidão. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E no final, vemos o quanto Deus nos sustentou e nos capacitou. Por isso, não tenha medo das dificuldades que você está atravessando. Elas são para o seu crescimento. Mesmo que a tristeza surja e queira te fazer desistir, Deus fará com que você sinta alegria no meio da dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abidinego não foram tomados pela tristeza e depressão quando entraram na fornalha, pois a Bíblia diz que Jesus passeou com eles no fogo e não sofreram nenhum dano, segundo Daniel 3,25. Da mesma forma, não desanime diante das tribulações, porque são nesses momentos que o Senhor está mais próximo de você. Pare de olhar as circunstâncias e coloque sua fé em Cristo, pois assim o seu choro se transformará em alegria e você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. Olha essa promessa de Deus para a sua vida no Salmo 91, versículos 3 a 7. Olha isso, meu irmão. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Receba, meus queridos irmãos e irmãs, esta mensagem de Deus como um refrigério para a sua vida. Desejo que o Espírito Santo te encha de coragem, bom ânimo e dá certeza que Deus te dará a vitória de que você tanto precisa. Lembre-se sempre, Deus é contigo por onde quer que você ande. Ore comigo assim. Senhor querido, entramos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, estamos aqui, Senhor, buscando a tua face e o teu colo. Confiamos inteiramente no seu agir, na sua graça e na sua misericórdia. Sabemos que estás conosco no meio de nossas aflições e sofrimento, assim como estava com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha ardente, com Davi perante Golias. Perdoe-nos a nossa falta de fé. Renovamos a nossa esperança e nossas forças no dia de hoje, sabendo que o Senhor está presente em cada passo que damos. O Senhor é o nosso Deus, Pai e amigo, e acreditamos que está conosco em todos os momentos. Esperamos o seu agir em nossas vidas e acreditamos que o melhor ainda está por vir, pois a sua vontade é perfeita. Te amamos, Pai, e entregamos nossas vidas no seu altar. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Depois do deserto vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz, em Tiago 4, 3, Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão, se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito, porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios e inteligentes para não pedirmos o que não é a hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência, algo vai acontecer. Mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4.1, que falamos no início da mensagem, que diz, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução nos seus problemas ao Espírito Santo. Porque se fizer isso, Ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto. Mas não existe, biblicamente falando, em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo. Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde Ele foi e o Espírito o levou, foi para o deserto. Deserto é processo. Deserto é transformação. Uma mensagem chamada Você realmente precisa de um milagre ou de uma transformação que eu postei alguns meses atrás falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo, ela começa a orar para Deus, livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido. A lagarta não faz isso porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em dez dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito. Aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental. E minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida, que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes. Mas hoje, é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem, e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida. porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus nem o Espírito. Ele só o conduziu para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus. Na verdade, Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você. Existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar. Porém, existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação. Você sempre vai aprender se quiser. Você vai sair do deserto muito mais forte vivendo o seu propósito, mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. qual foi o dia que no meio de um problema familiar, emocional, financeiro, você falou com Deus assim, vamos aprender? Agora, uma grande questão aqui. Deus livra você de problemas que Ele te colocou. Por exemplo, o Espírito tirou Jesus do deserto porque foi Ele mesmo que o levou até lá. agora o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho. Existem problemas que você tem que sair sozinho porque você se colocou neste lugar. E existem problemas que Deus vai livrar você porque Ele que te conduziu até o deserto. Essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não. Porque quando Deus te coloca no deserto não adianta pedir para sair porque Ele vai te tirar no tempo dEle. Agora, quando você se meteu em um problema quis brigar com o familiar quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema saia sozinho igual o filho pródigo nunca se esqueça Deus tira você dos desertos que Ele te colocou nesse deserto que Jesus estava ele foi tentado por Satanás a primeira dificuldade de Jesus é que ele começou a passar fome a Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum ele estava morrendo de fome mas te pergunto Jesus morreu no deserto a primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto a fome seja ela emocional financeira espiritual ameaça mas não mata é justamente uma prova de fé Jesus Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida porque no deserto no momento certo mesmo que ele faça a pedra virar pão a provisão chega por isso não tenha medo de morrer no deserto porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou não fique com medo de perder tempo porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você inclusive você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto a segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e as tentações o ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar se endivida comprando roupas de marca entre outras essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros porque elas estão tentando ser aceitas mas no deserto o espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não pois o não te leva mais longe do que o sim você pode dizer muitos sims mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims você perde todos você pode ter dito sim a prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio e está se esforçando para ser um empreendedor mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado ou para um investimento que não era de Deus ou para uma oportunidade isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sims certos que você deu na vida a terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus você só vai descobrir quem realmente é no deserto porque comendo em um bom restaurante passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas você não descobre destino nenhum você não amadurece e nem cresce é quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer é quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece é quando o inimigo se levanta é quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer ninguém vai crescer por você Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que ele sabe fazer cada um tem seus desertos para viver a minha história não serve para você o meu casulo não serve para você pois é um deserto para cada pessoa você pode até ter referências de histórias superadas no deserto como foi o meu caso mas isso não quer dizer que vai ser igual com você nunca se esqueça disso um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar agora em questão de milagres o pai só faz o impossível o possível você tem que fazer quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo se o Senhor tivesse chegado na hora certa nada disso teria acontecido mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa acha mesmo que Deus não vê o seu futuro que ele não sabe como você vai estar daqui a um ano a maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando sabendo que se ele tivesse ajudado ninguém comemoraria Deus não vai roubar a comemoração da sua história Deus não vai roubar o que pertence a você essa vitória que você está esperando é logo após o deserto e ele vai deixar você ir sozinho mas sempre te supervisionando protegendo e blindando o deserto não é lugar lugar de morada é lugar de passagem todas as grandes coisas que aconteceram na bíblia foi pós deserto como por exemplo o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto antes eles eram escravos e agora são povo de Deus muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus porque negaram o deserto até hoje fugiram do processo até hoje encare o deserto meu irmão e minha irmã o seu deserto pode durar uma semana um mês ou um ano mas independente disso é ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade aonde você pode ir a quem você tem que confiar seus sonhos você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz é assim que acontece quando Deus quer algo que custa muito que dói não é para ele provar seu coração porque ele já conhece você Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho então por que será que Deus pediu algo que custava Abraão sabendo que ele entregaria não é porque ele queria provar Abraão Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro tem situações que são muito difíceis mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você se hoje estamos falando da história de Abraão que ocorreu há mais de quatro mil anos atrás é porque ele não negou sacrificar Isaac Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas e se você não passar pelo deserto ninguém vai conhecer quem realmente você é você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder pois a sua resposta está no deserto nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos porque ali você foi conduzido pelo espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu a autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando pelo jejum ou pelas obras que faz vem pelas batalhas que você vence cada batalha que Deus envia e você vence você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual não compre brigas que não são suas não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida se você gastar tempo em uma luta que não era sua quando a luta que era de Deus aparecer você não terá força coragem energia foco e nem vontade de lutar todas as lutas divinas lutas que Deus enviou ao ser humano ou seja aquelas que a pessoa não provocou ele dará as estratégias para a vitória como exemplo a luta de Davi ele não provocou Golias Pedro não provocou a tempestade agora preste atenção quando você provoca as guerras você vai ter que sair sozinho o desafio de hoje é só entre nos desertos que Deus te colocar não se coloque em desertos que essa mensagem toque profundamente a sua alma que o espírito conduza você para o lugar correto por amor e misericórdia ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar o deserto é o melhor lugar para recomeçar creia nisso e caminhe ore comigo assim pai amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus deserto pai deserto muitos dos seus filhos e filhas não entendem o deserto senhor e assim como o povo de Israel estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece eles não encaram o deserto como processo mas só como dor e sofrimento que no dia de hoje através desta mensagem eles criem essa consciência através da ação do seu espírito santo o deserto é o melhor lugar para recomeçar pai eu sei disso pois foi no deserto que conheci a mim mesmo que conheci a ti em espírito e verdade e que minha vida mudou radicalmente que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por ti para entrarem na terra prometida assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém deserto o lugar antes do milagre entenda seu deserto no livro de macos capítulo 1 versículo 3 diz ele está gritando no deserto preparem o caminho para o Senhor passar abram estradas retas para ele o maior de todos os profetas João Batista escolheu desenvolver o seu ministério no deserto por que? creio que a escolha foi baseada numa direção divina que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivessem experiências significativas com Deus todos os cristãos vão passar pelo deserto e isto é um fato agora cada um encara o deserto de uma forma o deserto apesar de ser muito difícil é o melhor lugar para recomeçar é um ambiente de aprendizado e amadurecimento e é o lugar que antecede o milagre caso você que esteja ouvindo esta mensagem estiver no deserto dê glória a Deus pois você está a um passo de chegar a terra prometida e viver os melhores sonhos de Deus para a sua vida vamos falar sobre alguns pontos importantes para que você entenda o seu deserto primeiro o deserto é um lugar para ouvir Deus o deserto para João Batista representava um lugar especial onde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida a fim de poder ouvir as ordens de Deus todos nós vivemos num mundo agitado onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo tentando cumprir nossas agendas diárias mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão no qual podemos ouvir a suave voz de Deus nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia para que ali ele fale de maneira que possamos ouvi-lo sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias o nosso deserto pode significar um quarto fechado para oração um tempo recolhido a sós com Deus ou apenas um lugar e um tempo quando estar em sua presença é a coisa mais importante para nós se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário correremos o risco de perder a direção a visão e o propósito maior para a nossa existência por isso precisamos ouvi-lo por muitas vezes durante o deserto teremos a impressão de que Deus não nos ouve que ele se cala que ele nos esqueceu e que morreremos ali mesmo Deus se cala no deserto simplesmente para ver para onde correremos infelizmente a grande maioria das pessoas quando passa por um pesado deserto blasfema contra Deus murmura reclama e corre para pessoas ou outras alternativas do mundo em vez de ajoelhar-se e aproximar ainda mais de Deus segundo ponto para você entender um pouco mais sobre o deserto o deserto é um lugar de renúncia o texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir a sua mensagem com isso cada um estava deixando de lado sua casa seu compromisso seu conforto seu trabalho tal atitude representava renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira em busca de algo que eles consideravam ser importante para suas vidas cada um estava demonstrando esse comportamento a disposição de renunciar algo de valor para obter o que ainda era precioso essa experiência nos ensina a não esperar a benção em domicílio mas a valorizá-la a ponto de seguir em sua busca os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto também não estariam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso com Deus não queremos com isso dizer que precisamos comprar a benção de Deus anulando assim a graça que há em Cristo Jesus é claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça e não pelo esforço humano no entanto nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração outro aspecto de renúncia o deserto é um período de autoanálise um período para olhar profundamente para nossa vida parar refletir analisar e depois renunciar lembro-me dessa fase de renúncias que passei no deserto tive que renunciar muitos hábitos que tinha hábitos pecaminosos que me afastavam de Deus é muito difícil abandonar velhos hábitos e prosseguir mas com a sua determinação e direção de Deus você vai conseguir terceiro ponto para você entender um pouco mais sobre o seu deserto o deserto é um lugar desprovido de religiosidade cremos que ao pregar o evangelho de Deus no deserto João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais e objetos sagrados do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade mas seus corações estavam vazios de Deus e da sua unção João Batista chocava a multidão porque suas vestes não eram semelhantes às de um religioso sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto com tudo isso cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual o objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem totalmente desprovida de religiosidade o que faria toda a diferença em suas vidas concluindo o deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de forma mais clara para receber a mensagem do Altíssimo as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar demonstrando o interesse de renunciar coisas importantes por algo de maior valor a palavra de Deus João Batista vestia-se de forma diferente dos religiosos da época passando sempre a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora e não o contrário por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento um grande exemplo que podemos nos inspirar era Jesus que se retirava para lugares desertos para orar e criar comunhão com o Pai era no deserto que Jesus era fortalecido em graça e unção para prosseguir na sua caminhada dentro do seu ministério era lá sozinho com o Pai que ele ouvia as instruções do seu chamado crie um hábito com Deus pode ter certeza que isso será uma experiência incrível e maravilhosa com o Criador separe-se um pouco a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração mesmo durante a semana escolha lugares de menor movimento para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que ele tem para a sua vida pode ter certeza que se fizer isso criará mais intimidade com o Senhor e criará sensibilidade e discernimento para ouvir a sua doce voz de acordo com o propósito que ele tem para você ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido que esta mensagem toque almas e corações que a presença do seu santo espírito invada lares e corações Senhor muitas almas no deserto muitas almas aflitas e desesperadas que esta mensagem toque no mais profundo da alma de cada pessoa que ouvi-la que elas entendam Pai que o deserto não é ruim apesar de ser difícil e doloroso que o deserto é a fase que antecede o milagre a terra prometida que eles entendam que o deserto é um lugar para ouvir a sua voz um lugar de renúncias e desprovido de religiosidade que eles entendam Pai que não estão sozinhos e que o Senhor está no comando fortalece-os agora Senhor pela sua infinita misericórdia e que a partir de hoje eles caminham em paz em meio ao deserto sabendo que suas mãos santas estão agindo em favor deles assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém A Natureza de Jesus O livro de Mateus capítulo 11 versículos de 28 a 30 diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Para ter a natureza de Jesus e manifestá-la precisamos saber qual é a natureza dele cada um de nós tem uma natureza diferente não há dois exatamente iguais nossa natureza também muda à medida que passamos por experiências e ciclos da vida mudança real não acontece fácil ou rapidamente se você quer mudar deve querer e querer tanto que se esforça para isso muitas pessoas gostariam de tomar apenas uma pílula ou pronunciar alguma palavra mágica numa noite e acordar na manhã seguinte completamente diferentes completamente transformadas isso não funciona desta forma não existem santos da noite para o dia instantâneos se você e eu queremos ser diferentes de como somos agora então temos de suportar alguns sofrimentos vamos ter de cooperar com o Senhor passo a passo enquanto eles nos moldam conforme a sua vontade transformando-nos gradualmente na imagem do seu filho Jesus no versículo 29 dessa passagem Jesus descreve a natureza dele ele diz que é manso e humilde de coração e continua dizendo que se tomarmos o seu jugo sua natureza e aprendermos dele acharemos descanso quando começarmos a tomar a bondade mansidão e humildade que marcaram a vida de Jesus acharemos descanso para nossa alma no versículo 30 Jesus descreve o seu jugo sua natureza como suave e bom e não duro pesado áspero ou aflito mas confortável gracioso e agradável lembre-se se estiver sob pressão essa pressão não vem de Deus seu jugo não é áspero duro pesado ou aflito porque sua natureza não é assim essa não é a forma de ser do Senhor essa é a forma de ser do inimigo de nossa alma e é dessa forma que se tornam aqueles que se submetem a ele Jesus tem uma disposição pacífica e tranquilizadora é por isso que a Bíblia diz que se quisermos ser guiados pelo Espírito de Deus devemos aprender a ser guiados pela paz segundo Colossenses 3.15 se formos guiados pela paz saberemos que estamos sendo guiados por Deus porque ele é a paz dentro de nós muitos cristãos vão de uma igreja a outra buscando uma voz procurando uma palavra de Deus em várias dessas igrejas são ministradas com a direção do Espírito Santo palavras de conhecimento palavras de sabedoria e palavras de profecia todo mundo gosta disso mas quando se trata de permitir que o Espírito Santo transforme nossa natureza carnal na natureza de Jesus Cristo é outra história é aí que os cristãos maduros são separados dos bebês espirituais é aí que é revelado quem realmente quer ter um compromisso com Deus e quem não quer é fácil permanecer do jeito que somos é fácil continuar sendo áspero duro aflito mas isso rouba nossa paz e alegria devemos aprender que se escolhermos ser verdadeiramente felizes teremos de ser como Jesus tomar sua natureza sobre nós ainda que ele tenha tomado nossa natureza sobre si conforme Hebreus 2.16 ásperos e duros ou doces e calmos é o que vai revelar se somos verdadeiros adoradores de Deus amado pai Jesus é manso e humilde de coração e segundo a sua palavra se tomarmos o jugo dele e aprendermos dele acharemos descanso estou cansado meu Deus preciso de Jesus verdadeiramente em minha vida por vezes sou uma pessoa áspera de coração duro pesado e aflito entendo que a natureza do Senhor não é esta mas sim de paz escolho ser guiado por ti meu Senhor pois somente assim terei a verdadeira paz incompreendida pela natureza humana escolho mudar hoje meu Deus escolho ser verdadeiramente feliz e para isso tenho que tomar a natureza de Jesus desejo me tornar uma pessoa doce e calma quero mudar meu caráter e através dessa mudança quero ser veículo de graça para as pessoas que se encontram em situações iguais ou até piores que a minha me ajude Senhor nesta caminhada assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém amor confiança e fé do livro de Gálatas capítulo 5 versículo 6 diz pois em Cristo Jesus nem a circuncisão ou a incircuncisão contam para coisa alguma mas sim a fé ativada estimulada expressa e operando através do amor quantos de nós gastamos tanto tempo e energia tentando ter fé sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus segundo Hebreus 11 6 então esforçamos-nos e combatemos para ter mais fé porém a fé é algo que pertence ao coração e sendo assim só é alcançada quando há confiança em Deus sem o relacionamento de amor e convívio pessoal com Deus não é possível ter confiança nele pare de se esforçar para obter fé e agradar a Deus despenda essa energia e tempo deleitando-se no amor de Deus e amando-o passe o dia inteiro pensando no seu amor por você e retribuindo-lhe o seu amor em 2 Coríntios 5,7 diz pois andamos pela fé e não por vista ou aparência a pessoa que crê que é indigna em seu relacionamento com Deus fica impossibilitada de andar pela fé a pessoa que se acha um verme e pensa que Deus não a ama também está impossibilitada de andar pela fé muitos querem andar pela fé mas falta-lhes no coração a confiança que viver pela fé proporciona o verdadeiro significado da passagem de Gálatas citada no início desta mensagem é este se não compreenderem o amor que eu tenho por eles pessoalmente a fé que eles têm não poderá operar a fé opera pelo amor mas não o amor que eu tenho ou deveria ter pelos outros e sim a medida de amor que eu permito que Deus derrame sobre mim há uma grande diferença nisso confiar em Deus andando pela fé é apoiar-se nele confiando nele em tudo não é possível fazer isso com alguém se não sabemos se essa pessoa nos ama você nunca poderá confiar em Deus se não souber que ele ama você talvez você diga eu quero crer nisso mas como é possível você tem o amor de Deus dentro de si tudo o que precisa fazer é começar a reconhecê-lo conforme ele lhe mostrar em cada situação a bíblia diz nós amamos porque ele nos amou primeiro conforme diz em 1 João 4 19 seria impossível amar a Deus sem a segurança de que ele nos amou primeiro tudo isso reside em você no seu coração tudo está lá dentro Deus ama você você é maravilhoso é belo é precioso é extraordinário Deus ama você Senhor amado entendo que preciso compreender o seu amor por mim para que minha fé possa operar efetivamente o seu amor está dentro de mim escolho meu Deus viver o seu amor de forma plena quero conhecê-lo em espírito e verdade o Senhor o Senhor é meu Pai e eu seu filho o amor que tens por mim é incondicional e creio com todas as minhas forças que derramará esse amor sobre a minha vida permito Senhor que este amor seja derramado em mim confio em Ti Senhor me apoio em Ti e confio em Ti plenamente assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos te amo em Cristo Jesus Juntos 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 Juntos